Vamos começar o nosso macarrão com frango de forno, fazendo primeiro o frango. Eu tenho aqui meio quilo de peito de frango, que eu cortei bem pequenininho. Uma cebola picadinha. Cebola eu vou usar depois, depois eu explico por que eu vou usar depois. Alho e sal, aqui ó. Essa quantidade aqui, uma colher rasa. O alho já está misturado com sal. Caso o seu tempero não esteja assim, você usa dois dentinhos de alho, corta bem pequenininho. E uma ponta de colher de sal. O sal é a gosto. Você come um pouquinho e verifica se está bom. E aqui eu vou usar banha de porco. Também uma meia colher de sopa. Estou usando gordura de porco, porque eu sou acostumada a usar gordura de porco. Mas você pode usar azeite, pode usar óleo. O jeito que você é acostumado a usar aí. Certo? Deixa eu dar uma esquentada aqui, porque eu vou colocar o alho. O alho já dourou. Agora eu vou empolvar o frango. Agora aqui, ele vai juntar um pouquinho de água. Vou dar mais uma mexida nele. Aí quando secar a água, eu vou deixar ele dourar. Quando ele estiver dourado, eu coloco a cebola. Gente, ó, meu frango já está douradinho, ó. Está vendo? Agora esse fundo da panela aqui, essa borrinha que fica no fundo da panela, tem bastante sabor aqui, né? O temperinho, tudo aqui. Aí o que eu faço? Eu jogo, eu vou abaixar um pouco o fogo e eu jogo a cebola agora. Porque a cebola, ela vai soltar um abrinho. E aí solta todo esse fundinho da panela. Esse saborzinho que está aqui, ó. Vai soltar todo. A cebola dá para o fundo. Vou tampar um pouquinho a panela. Enquanto eu murcho a cebola. Olha só. Está vendo? Só colocou aquele fundinho da panela. O fogo está no baixinho, no mínimo. Já está fritinho com a cebola e o frango. Agora eu vou colocar uma lata de milho. Você pode pôr aqui, ó. Azeitona. Azeitona picadinha, se você gosta. Você pode pôr pimentão, se você gostar. Pode pôr pimenta de cheiro ou pimenta ardida também. É sempre a gosto. Tá bom? Eu não vou pôr azeitona porque eu não tenho no momento. Aí eu vou pôr aqui também salsinha. Você pode pôr salsinha e cebolinha, se você quiser. E agora eu já vou desligar o fogo. Já desliguei até. Vou reservar aqui esse franguinho. Eu vou fazer o molho branco. Eu vou deixar o macarrão por último para cozinhar só o macarrão. Vou fazer, assim, várias etapas de uma vez o molho branco e colocar a água do macarrão para fremer. Porque eu tenho medo de passar do ponto do macarrão. O macarrão tem que estar, assim, al dente, tem que estar no ponto certinho. Eu posso me atrapalhar aqui. Como eu estou gravando, eu vou fazer uma etapa de cada vez. Mas você faz aí do seu jeito. Se você der conta de fazer o molho e já colocar o macarrão para cozinhar, enfim. Do seu jeito aí você prepara aí o seu macarrão. Meio litro de leite, quatro colheres de farinha de trigo e uma colher de sopa de manteiga. Vou deixar o fogo bem baixinho aqui para esquentar nessa panela. Aqui eu vou dissolver a farinha de trigo aqui em um pouquinho de leite. O meu jeito de fazer é esse, gente. Tem gente que coloca a manteiga lá, derrete ela e já coloca a farinha de trigo, mexe, coloca o leite e dá certo. Eu já tentei, mas eu não consegui, não. Eu faço assim, eu dissolvo aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Você pode usar margarina se você quiser. Aí vai derreter essa manteiga aqui e a gente vai colocar o leite e a farinha de trigo. Vou colocar o resto do leite e mexendo o tempo todo. E aqui você pode colocar uma pitada de noz moscada. Eu não tenho, eu não costumo comprar, até esqueço de comprar. Mas vai muito bem nesse molho aqui. É uma pitadinha de sal, né? Tem que pôr um pouquinho de sal. É um pouquinho de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. É a gosto. Você pode pôr se gostar, tá? E não para de mexer. Meu fogo tá baixo porque eu vou colocar a pimenta do reino agora. Gente, aqui ó, eu tô achando que ele tá muito grosso, o molho. Eu coloquei três colheres de sopa de farinha de trigo bem cheia. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Mas aí é a gosto. Você que gosta dele assim, tudo bem. Porque eu quero ele um pouquinho mais ralo, tá? O molho tá na consistência que você quer. Então, você deixa ele perver mais uns dois minutinhos. Que é pra não ficar com gosto de farinha de trigo, tá? Aí experimenta o sal, vê se tá bom do sal. Agora sim tá bom. Vou desligar o fogo e vou reservar esse molho. Agora eu vou fazer... Vou colocar água pra fazer o macarrão. Ó, água fervendo. Escolhe aí uma panela grande, uma água abundante. O macarrão que eu vou usar é esse aqui, ó. Penny. É um pacote de meio quilo. Eu não vou colocar sal na água, porque eu experimentei o meu frango. Eu vi que ele passou um pouquinho de sal. Então, eu vou fazer o meu macarrão sem sal. Se você for pôr sal na água, a hora de pôr é agora. Que é a hora que a água tá fervendo, tá? Aí é só despegar o macarrão. Mexe. Parece que eu não acho um garfo. Ó. Aí você vai contar um minuto. Depois você mexe de novo. Depois mais um minuto e mexe de novo. Pronto. É de oito a dez minutos. Que esse macarrão vai ficar cozinhando aqui. Ele tem que ficar al dente, tá? Porque ainda vai no forno, essas coisas todas, tá bom? E também é um motivo a mais que eu não vou pôr o sal, porque vai mussarela. E a gente vai levar ele no forno, vai mussarela. Então, a mussarela tem sal. Tem que tomar todo esse cuidado, tá, meus amores? Pra não salgar o seu prato aí. Macarrão cozido. Aqui, ó. Deixei oito minutos. Que eu achei que era suficiente. E eu tô usando esse macarrão, gente. Mas você pode usar o parafuso também. Pode usar aquele gravatinho, sabe? Tá vendo como ele ficou soltinho, ó? Tá bem al dente. E agora aqui eu vou misturar o frango aqui no meio. Cheirando esse frango, hein? Nossa! Vou colocar aqui um sachê de molho de tomate, molho pronto. Escolha aí o molho da sua preferência. Vamos espalhar aqui na forma. E agora eu coloco o macarrão. Espalha direitinho aqui. E aí E agora eu vou colocar um pouquinho de mussarela. Minha mussarela tá ralada. Você pode pôr em fatia se você quiser. Se você não tiver ralada. Assim, a mussarela é a gosto. Eu tenho aqui 400 gramas. Não sei se eu vou usar tudo. Vou usar. Porque macarrão pede mussarela. Macarrão de forno, vamos te contar. Aí eu coloco um pouco aqui. Coloco o molho. Depois mais mussarela. Agora mussarela. Prontinho, vamos levar ao forno pra gratinar. Olha que lindo que ficou, gente. Gente, olha isso. Olha esse macarrão. Esse queijo tostadinho aqui por cima. Então, eu esqueci de colocar a orégano na hora que eu tava gravando. Depois eu coloquei por cima um pouquinho de orégano. Ele já tava no forno e eu lembrei e coloquei um pouquinho de orégano por cima. É opcional, tá? Mas a orégano dá, assim, um sabor a mais no seu macarrão. Um cheiro maravilhoso. Vou colocar aqui um pouco no prato. Olha, olha como tá. O macarrão cremosíssimo. Vamos lá. Cheiroso. Olha o creme. O creme branco. E o queijinho derretido. E o franguinho no meio. Tá em dúvida que fazer no domingo, almoço e domingo, faz esse macarrão aqui, ó. Super gostoso. Vai agradar todo mundo aí na sua casa. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa um like aí pra mim, que super ajuda. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.